Em Manhú Mirim, a Polícia Militar procura o criminoso que tentou matar um homem de 34 anos na região central. A vítima foi socorrida até o pronto-socorro de atendimento de Manhú Mirim, sendo constatado que um dos disparos atingiu o pescoço, mas a princípio a vítima não corre risco de morte. Segundo denúncias, vítima e suspeito têm um desentendimento em que a motivação pode ter sido passional. A Polícia Militar segue em rastreamento para prender quem atirou. Denúncias podem ser realizadas por meio do 190 e também do telefone 181. E na cidade de Manhú Açú, o homem de 24 anos, vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Santana ontem, que foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça, infelizmente não resistiu aos ferimentos. Wesley da Silva Santana havia sido levado para o hospital da cidade em estado gravíssimo. Sobre esse crime, segundo o boletim de ocorrência, duas pessoas se aproximaram de Wesley e uma atirou três vezes. A dupla fugiu. Mas a Polícia Militar já identificou quem apertou o gatilho da arma e atirou contra a vítima. Os militares procuram os dois que tiveram participação no crime que aconteceu na rua Caparaó, em Manhú Açú.